O que é a safra? Sim, eles devem colher uma safra bem razoável, uma safra mediana de milho. No caso da soja, as lavouras estão muito bem, têm grande potencial, só que os produtores dizem o seguinte, a soja está bem, tem potencial, mas precisa chover e chover bem ao longo do mês de agosto, para que esse potencial se transforme em produtividade. Por enquanto, o que se vê são belas lavouras, mas tem que chover, senão essas belas lavouras não vão virar aqui em Iowa uma bela safra.